Tá certo então, forte abraço a você internauta que está aí acompanhando a programação do JMV TV Revista. Estamos chegando com as informações esportivas de hoje, sexta-feira, dia, 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 26 de novembro. Uma sexta-feira bastante quente em toda a nossa região, dia em que circula a edição de 1.239 do Jornal do Médio Vale, que destaca em suas páginas esportivas centrais, na 16 e na 17, as seguintes matérias. Os Ivali tiroleses iniciam a decisão do 22º Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Timbó. Primeira partida da fase final do Cidadino acontece neste domingo, dia 28, às 17h, no Estádio do União. Os dois melhores clubes da 22ª edição do campeonato iniciam neste domingo as disputas da fase final da Taça André Schroeder. A Uzi Vale, primeira colocada da competição até então, e melhor defesa do certame com cinco gols sofridos. E o tiroleses, segundo lugar na primeira fase, melhor ataque com 59 gols, começam a decidir em duas partidas o Campeonato Municipal de Futebol de Timbó. Márcio Retz será o árbitro do confronto com Márcio Dering, o colono, e Paulo Wanzer, o Paulinho, auxiliares. Para esta partida, o técnico do tiroleses, Hugo, não contará com o meio Andy, que está suspeito pelo terceiro cartão amarelo. Pelo lado do técnico Hernani, do Zivali, o problema é o jogador Pasquale, que está contundido e muito dificilmente deverá ser escalado nessa partida. O campeão do Municipal Timbó esse, evidentemente, será o time que fizer o maior número de pontos nessas duas partidas, mas o detalhe é que não existe o saldo de gols. Quer dizer, uma vitória e um empate dá o título a alguém. Caso haja empate no número de pontos, a decisão partirá para os tiros livres da marca da penalidade máxima. Em 12 partidas, vejam só, senhores, o Zivali ganhou 10 e empatou 2. Já a equipe do tiroleses venceu 9, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Zivali venceu o confronto direto na primeira fase, lá mesmo, em tiroleses. Quer dizer, a única derrota do tiroleses foi em casa para a própria equipe do Zivali. Com 59 gols, a equipe do tiroleses tem, eu já disse, o melhor ataque e também o artilheiro da competição com 19 gols. Eric do Zivali, com 9, é o principal artilheiro da equipe do Zivali. Também, Nini do Atlético Nações tem 14, é o segundo artilheiro do Sertame. O terceiro e quarto lugar do Sertame será definido pelo critério técnico, ou seja, o terceiro colocado será o clube que enfrentou, nas semifinais, a equipe que for a campeã. Se o Zivali for campeã, quem leva o terceiro lugar é o Atlético Nações. E, se der tiroleses, quem leva o terceiro lugar é a equipe do Água Verde. Gente, logo mais à noite na Associação Atlética Miller, nós teremos as partidas da Taça João Elias, que está entrando na reta decisiva na última semana. Hoje à noite, abre as quartas de final com Comax e Krieger Fórmulas e Knotting Jeans e CT da bola. Já na segunda-feira, aí na Metisa, local onde será disputada a última semana da competição, será a vez da Metisa e Atlético Sermec e Adam J. Z. Estampas jogarem em busca das vagas às semifinais, que acontecem na quarta, e às finais que acontecem na sexta-feira, lá mesmo no ginásio Richard Paul Júnior. No sábado, ainda nesse sábado, nós teremos mais uma rodada da categoria Menores, também lá na Associação Atlética Metisa. Repito, o Campeonato Municipal de Futebol de Salão de Timbal termina na próxima semana, na próxima sexta-feira, três. E tem um detalhe, hein, muito possivelmente com a transmissão ao vivo da JMV TV Esportes. Vamos confirmar ainda essa informação. Olha aí, gente, em Blumenau, nesse domingo, vai acontecer a quarta meia-maratona, que acontece às oito horas lá na Proeb, nas intermediações da Vila Germânica, como queiro, né? A quarta meia-maratona de Blumenau, um evento oficial, exatamente. Aí você vê uma imagem da terceira meia-maratona do ano passado. Esse evento consta ainda uma corrida rússica de 7.300 metros, uma caminhada de 5.000 metros, uma prova de marcha atlética de 10.000 metros, além de provas de 600.000 metros. Boa pedida, então, para quem gosta do atletismo. E para quem gosta, então, de futebol americano, gente, aqui em Timbal, no sábado, no Complexo Esportivo, o Timborrinos joga a sua última partida na Liga Brasileira de Futebol Americano. Vai enfrentar nada mais, nada menos, que o Porto Alegre Pumpkins. Essa equipe que o Timborrinos venceu lá em Porto Alegre no primeiro turno. Segundo o técnico do Timborrinos, o Bruno Takahashi, ele espera contar com a presença maciça da torcida na última apresentação do Timborrinos na temporada. Quero lembrar ainda que o Timborrinos faturou terceiro lugar no Campeonato Estadual, na Liga Catarinense, este ano, e é sexto lugar na Liga Nacional. O que vem ser, na verdade, aí, uma grande, né, uma grande situação conquistada, haja vista a evolução da equipe nessa temporada, em estreia, principalmente, em nível nacional. O Timborrinos tem aí o patrocínio da BORC, da Wizard Idiomas, e conta com o apoio da StarBem Fisioterapia, a ServiCenter, da Overpower, do Hotel Timbor Parque, da Tri Publicidade, das Lojas Art e da Fundação Municipal de Esportes de Timbor. Olha aí uma informação vinda de Benedito Novo. O brechó faturou o bicampeonato de futsal de veteranos em Benedito Novo. A conquista aconteceu recentemente no ginásio João Alberto Fisolati, após o brechó vencer na decisão ao terça farrinos de virada por 5 a 4. Na preliminar, o Central ganhou dos Esponjas por 10 a 2 e ficou com a terceira colocação. Você confere aí nas imagens os dinossauros campeões. Os dinossauros de Benedito Novo. Olha aí o meu compadre Dieter, Dieter Koproski, na área campeão. Aí ao lado do Verson, do Biba, do Brito, do Oza, do Enio, do Douglas, do Gilson, do Nono e do Nelsinho. Galera feliz da vida com o título conquistado em Benedito Novo, a rainha do turismo. Uma última informação, a reitoria da Uniaselv assinou essa semana, gente, convênios de marketing esportivo com 5 entidades aqui de Timbor. Os repasses no valor de 20 mil reais serão divididos com as equipes da Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva, com a Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Erwin Prade, Associação Desportiva Olímpica do Vale, que vem a ser o pessoal do atletismo, Associação Desportiva, melhor dizendo, Associação dos Servidores Públicos Municipais de Timbor e Associação Timboense de Tênis de Mesa. Desde 2009, a Uniaselv mantém um programa semelhante também em Dayal. Parabéns à Uniaselv por esse investimento no nosso esporte amador. O placar JMV destaque para a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que já tem o Curitiba campeão e o Bahia e o Figueirense classificados para a Série A. O América Mineiro e a Portuguesa disputam a última vaga para subir a elite do futebol brasileiro. Já na Série A teremos a penúltima rodada, sendo que o Fluminense poderá conquistar o Caneco por antecipação, se vencer o Palmeiras em São Paulo, o Curitiba perder para o Vasco também no Pacaembu e o Cruzeiro não ganhar do Flamengo. São números que podem levar o tricolor das laranjeiras ao título máximo do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, tudo ficará definido apenas na última rodada no domingo subsequente. Tá certo, gente? Eram essas informações esportivas para o JMV TV Revistas que encerra nesse momento. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana, gente!